Diana Monteiro recebe mensagem de Iapela, Unidas Somos Melhores. Diana Monteiro recorreu ao Instagram para partilhar um desabafo com os fãs, após ter recebido uma mensagem de ódio de uma seguidora. A artista recordou que já sofreu de bullying na infância e apelou à União das Mulheres. Diana Monteiro partilhou um texto, nas suas redes sociais, a apelar à União das Mulheres. A cantora recebeu uma mensagem de ódio que acabou por fazer recordar os episódios de bullying que sofreu na infância. Em 2021 lancei o tema Mulher, e ontem, uma mulher, através de uma mensagem privada carregada de ódio. Quase me fez desacreditar na mensagem com que me comprometia há muito, a de elevar todas as mulheres que se cruzão comigo. Começou por escrever. Eu disse quase, porque depois de respirar fundo voltei a lembrar-me da miúda que na infância sofreu o bullying e o abuso de outras mulheres. Eu, e eu sei que elas ainda não sabiam e muitas hoje em dia ainda não sabem, que Unidas Somos Melhores. Que Unidas Somos Uma Força Sobrenatural, que o elogio a uma mulher não tira o brilho da outra e que a solidariedade feminina é o caminho para desmistificar tudo aquilo que a sociedade pensa a nosso respeito. Acrescentou. A artista explicou ainda o motivo que levou a escolher as suas bailarinas. Lembro-me do dia em que tive de escolher as bailarinas para este vídeo e disse Quero as melhores comigo, quero arroba tu chafierse arroba joanalima zero lale sabem porquê? Porque quando tens os melhores contigo e levas o teu nível, cresces e vences o homenem por baringo homen. Rematou HTTPS, 2 pontos, barra barra, www.instagram.com.pcncmw4jmh3y